Salve galera, canal Dantas Game, trazendo mais um vídeo do F1 Manager pra vocês Vamos tentar aqui, largar bem atrás, pra vocês verem aí como é que eu faço pra tentar recuperar uma corrida largando atrás Vamos ver os pilotos aí galera, Raikkonen level 6, Grosjean 9 O carro é esse aqui, força 68, aero 46, aderência 48, confiabilidade 29, pitstop 2.18 E vamos pra corrida, tentar se recuperar aí e dar algumas dicas pra vocês na série 12, ok? Vamos lá galera, já deixa o like aí tá, não esqueça e se inscreva aí no canal, deixa o like que ajuda muito tá pessoal Compartilha o vídeo também, um salve pro Thiago dos Santos, vamos lá Thiago, me ajuda aí né Bom galera, o objetivo é mostrar pra vocês que sim, a gente pode se recuperar Mesmo largando muito atrás em questão dos pontos, tipo 10 pontos né, 15, até 20 ou até mais Eu já consegui ganhar partidas largando até mais de 10 pontos atrás É lógico pessoal, que se o seu adversário jogar tão bem quanto você, você não vai conseguir se recuperar né Mas vamos seguir algumas dicas aqui durante o vídeo Queria ter pego sem chuva, mas enfim Bom, 13 pontos na minha frente O Thiago está, eu não sei se ele tá correndo, se é o boot, mas isso também não interessa tá galera Mesmo que seja boot As dicas aqui são válidas Esse circuito aqui Eu acelero até esse momento aqui, essa curva Certo? Como eu larguei atrás, vou tentando economizar Lembrando que o Grosjean tem uma reserva mais de pneu, lógico né Acho que a maioria das pessoas já sabem Afinal de contas ele é o segundo melhor piloto em termos de pneus Tá? E sempre quando eu falo em Segundo melhor, terceiro melhor, primeiro melhor de alguma coisa É comparando level máximo por level máximo E esse é o momento de acelerar tá pessoal Aqui mais ou menos Só que velho Vou fazer o seguinte Na chuva desgasta muito Temperatura tá 12 graus, vamos ver se a gente consegue fazer 4 voltas, eu acho que não vai dar, mas vamos ver aí Ainda tô bem atrás E aqui é o seguinte galera, as dicas, vamos lá Tentar acelerar nos locais corretos Tem os lugares certos pra acelerar E tem aqueles que não dá pra acelerar de jeito nenhum Aqui ó É o local exato pra acelerar Dá aqui mais ou menos ó, tá vendo Deixa eu vir com outro aqui E aí, por quê? Porque antecede aqui essa reta dos boxes E vai ter muita gente ó, indo para os boxes Essa é a hora de você se aproveitar E passar, certo? Vou diminuir aqui Chegou nos carros aqui Bom Agora A gente Tem pneu pra mais uma Será? Se a gente conseguisse dar mais uma volta aqui Seria muito interessante Tá galera? Vou tentar Mas tá muito difícil É, vai Eu forcei demais Eu vou fazer isso aqui Mas Eu vou chegar me arrastando Nessa outra aí Vocês vão ver ó Sempre na reta dos boxes Dá aquela acelerada Tá pessoal? Dá aquela acelerada Ele já trocou ali com aquele cara Acho que não vai dar pra recuperar não Vamos ver Vamos ver né Sempre nas retas dos boxes Dá aquela acelerada né E se você souber algum ponto de ultrapassagem Você acelera tá Olha Eu vou chegar sem pneu Já vou ficar sem pneu na verdade Fiquei já Forcei demais Mas vamos lá Lá vem o Grosje Oxe véi Eu pensei que Eu me confundi Eu tava vendo o Grosje Mas tá bom O Raikkonen já parou Ó A diferença tava em 11 Era? 11, 12 Eu nem lembro Ele já parou os dois Não vai mais parar Se bem que tem um dele Que tá vindo em 15º Que tá com Não tá com muito pneu não Já viu Tá com um pneuzinho desgastado Já Vamos ver né Ó Acelera aqui galera Esse que tá em 15º Ele tá com o Hamilton O Hamilton é muito bom na chuva Porém o Hamilton Nos levels iniciais Ele tem pouco pneu Mesmo o Hamilton sendo Um dos melhores de pneu Nos levels iniciais Você vai sofrer um pouquinho com o Hamilton Em questão do pneu Tá galera Mas ele é sim Um dos melhores Tá Pra quem não sabe Ou quem acha Que ele não é Bom Acho que dá pra acelerar mais aqui Vamos acelerar com esse outro também Eu acredito que ele vai parar Com esse Hamilton Ó Vamos ver se ele parou Parou com o Hamilton dele Mas o Hamilton é o Hamilton Né velho Vamos ver Começou com uns 11 ou 12 pontos Não foi isso galera Foi mais ou menos isso né E aí lógico galera Você se concentrando mais Eu tô fazendo o vídeo aqui Pra vocês Tô explicando Né Existe muita concentração Puxa velho Se eu passasse de um aí Mas não consegui velho Ele já tá na minha cola ali ó Teria que passar de mais um aí Pra Me aproximar muito dele Mas não vai dar não Bom Não deu pra ganhar Mas vocês viram galera ó Fiquei 4 pontos atrás Vamos tentar mais um aí Eu queria pegar Salve aí pro Thiago dos Santos O que eu ia pegar No seco velho Vamos tentar aqui mais uma Uma pista seca Aí vocês vão dizer Ah mas você não ganhou Dantas É como eu falei tá galera Existe chance sim De você ganhar Mesmo largando muitos pontos Atrás Como eu larguei agora Não consegui a vitória Né Mas existe sim A possibilidade tá E eu gosto de fazer Essas corridas Porque eu gosto Desses desafios aqui Quando eu largo 10 15 20 20 e tantos pontos Atrás Né E lógico pessoal Não tô dizendo Que você vai ganhar Sempre não Se o seu adversário Jogar bem Você não vai ganhar Cara Você tem que jogar bem E ele não pode jogar Muito bem Mas você que tem que fazer Sua parte né Porque vai que o cara Dá um vacilo aí Olha Silverstone Não era essa que eu tava Agora Deixa eu ver Não né Não era essa não Isso aqui eu sei qual é Já Bom Se aqui não chover Cara Deixa eu ver se era essa Que eu tava Tô na dúvida Ó Aqui parece que eu vou Largar em primeiro Vamos ver Se for galera Eu nem vou Eu vou pular aqui Apesar que o Grojan Tá em 24 Né Vamos ver Vamos ver a pontuação Tá galera Que vale a pontuação Ele tá na frente Ó Ele tá 3 pontinhos Não tem nem disputa O cara tá 3 pontinhos Cara Na minha frente só Eu acho muito difícil Eu perder Viu Não sei que esse cara Jogue muito Carro bonito O dele ali Viu cara É a mesma pista Já percebi já É a mesma pista Tá Mesma pista E vai já chover Vou mandar um Alô pra ele Aqui Ver se ele tá jogando Vamos ver Se ele responder É porque ele tá jogando Se ele não responder Ele pode tá jogando E pode não querer responder Né Não sei Ó Essa é a hora De acelerar Aqui Vem acelerando Lembrando tá pessoal Sempre antes Da reta dos boxes Dá uma acelerada Tá Ó Vou forçar aqui Porque o groginho Às vezes ele passa Aqui por dentro Ó Você viu Eu já conheço Isso aqui Tá galera Por isso que eu forcei Ali ó Dá certo sempre Não Não dá certo sempre Não tá Às vezes que dá E aqui ó Tem que segurar Ó Cara vem pra passar Você Acelera pra ele não passar Outra dica Você pode Se defender Tá É só fazer isso aí Que eu fiz ó Cara vem pra passar Aí você vai ter que ter a noção De acelerar né Olha aqui ó Acelera na reta dos boxes São os melhores locais Pra você Usar o combustível Né Usar os pneus aí Forçando muito É a reta dos boxes De preferência Um pouquinho antes Ó Esse cara vai me passar Dá aquela acelerada Ó Vai me passar também Só que não Olha aqui ó Já fiquei pra trás aqui Eu não prestei atenção E aqui galera Vamos acelerar de novo Aqui ó Aqui também com ele Já posso começar Até um pouquinho antes Não tem problema Tudo vai depender galera É Do seu bom senso De quanto você já tá Habituado ao seu carro O seu piloto As pistas Tá Conhecer O conhecer de cada pista Também conta Bom E aqui a gente vai parar Porém Vai vir chuva daqui a pouco Mas tudo bem Vamos lá Tô gravando Vamos acelerar Vamos acelerar E outra coisa Outra dica Não deixa se aproximar Ó Olha Olha a distância Acelera com o que tá na frente Coloca o de trás Na marcha lenta Caso você ache Que eles vão Encostar um no outro Aí no box Pra não atrapalhar Ó Ó O meu Fiz certinho Não atrapalhou E ter Um box aí Até dois Dois e trinta Mais ou menos Dá pra Dá pra correr de boa Tá Vocês viram que o meu lá Tava dois e Dois vírgula Vinte Foi mais ou menos Dois por ali Bom Essa aqui pessoal A gente vai ter que Economizar mais Né Porque vai chover E eu não sei se eu vou parar não Vamos ver como é que tá a situação Ele começou três pontos na frente Mas já tá lá atrás Pode ser até o boot dele aí também Eu não sei Mas isso não importa Se é boot ou não Tá Vamos dar economizado aqui Tá chovendo Eu acho que eu não vou parar Falar a verdade Eu acho que eu não vou parar Tá Nessa chuva Mas Eu acho que ele deve ter trocado os pneus Vamos ver Ele trocou pra Não Ele não colocou pneu de chuva também E aí É só eu seguir em frente aqui Né Que é GG E aí galera Outra coisa Você pode mudar A sua estratégia A hora de acelerar Durante o desenrolar da corrida Vocês viram que eu comecei a acelerar Bem antes Da reta dos boxes Por quê? Porque eu tenho pneu sobrando Tenho gasolina Né Combustível Então eu vou usar Né Outra coisa Tem que usar o pneu até o limite E o combustível No limite Extremo Tá pessoal Porque Quanto mais A diferença dos pontos Tá grande já Né Quanto mais você usa Melhor né Você não pode deixar de usar não Tem que usar no limite mesmo Deixa eu ver aqui Ó Vocês vão ver Ó Vai já já dizer Que eu tenho que diminuir Diminuir Senão eu vou ficar sem combustível Mas mesmo que fale agora Eu não tiro o pé Porque tá 0, alguma coisa Ó Mas eu não tiro Porque eu sei que dá Mesmo jeito o outro Ó Grosjean Entendeu Ixi O carro foi pra fala Meu Deus O que foi isso Vala Vala Chega Jesus Chega aqui senhor Ó Galera Não esqueça de deixar o like Tá pessoal Compartilha o vídeo aí Fiz duas corridas aí pra vocês Uma Eu recuperei alguns pontos Mas não deu né Olha que gráfico hein cara Que gráfico O Fórmula 1 Manager É o melhor gráfico aí Desse estilo de jogo Né Esse gênero Na minha opinião E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão aí E se inscreva no canal E lembrando Sempre compartilha os nossos vídeos aí Tá galera Pra divulgar o canal Um abraço galera E até o próximo vídeo É nóis Fui